A gente utiliza a gincana também para que os meninos conheçam, pesquisem e trabalhem em cima de temas que eles têm pouco contato. Pensando que a gincana pode auxiliar também no ensino-aprendizagem, para além, claro, das questões envolvendo interação, organização, gestão financeira e tudo isso. Então o tema anos 90 visa permitir que eles busquem um passado ainda recente, porém desconhecido por eles. A gente vê os meninos interagindo um com o outro, se organizando e auxiliando uma equipe, sempre estando disposta a ajudar a outra e acho que o resultado final disso tudo é a diversão. É uma ansiedade muito grande pela espera da gincana. Olha, nós temos provas de dublagem para ensino médio, para ensino fundamental, para o ensino fundamental 1. Vamos retomar uns grandes nomes dos anos 90, como por exemplo, Chitãozinho Chororó, El Chan, Xuxa Meneghel, Sérgio Malandro, dentre outras coisas. Então eu tenho certeza que vai ser uma gincana imperdível. Música